E aí Não, eu vou jogar com os caras que iniciaram na live, hein? Pode ir lá assistir Os caras da lenda que a gente contou Ah não, deu jogo Falei Ah não, esse mapa não, velho Esse mapa Esse mapa Esse mapa Ô Raze O que é? Ô Raze Oi porra Vocês não sabem? Tô aqui porra Tá me ouvindo não? Tô salada porra Tô salada porra Tá me ouvindo porra Tá me ouvindo? Tô Eu tô Eu sou Raze Tô salada porra Eu sou Raze O que é? O que é? Tá me ouvindo aí? Tô salada porra Fala que eu tô comendo na mãe dele Ele não vai ouvir Tem que poder, né? Ah Os pequenos de todo o Manicross. Cada um leva um. O grupo de Sonic é nossa única esperança. Temos um descanso. O que é que o mundo é preso? Caramba, vamos. Pega a mão no chão, cara. Pega a mão no chão. 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 Todas duas unidades abandonadas a ful... Pega a mão no chão. Pega a mão no chão. Corre, se retira a técnica 7 e eleve. Sufri de impactos. Embajou a mão. Todas duas unidades abandonadas a mão! Espero que trajes o que tudinho. Te deseo o melhor de suas suertes! Você já fez muito isso! Você já fez muito isso! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Porra, batulha! Tirou! Ô Gabriel, tu tá me ouvindo? Eu tô! E por que esse noob desse abacate me ouve? O que que tem? Tá tituando essa porra! É o que? Aqui, vem cá que tá todo mundo aqui! Vem cá que tá todo mundo aqui! Vem cá que tá todo mundo aqui! Noob, não correu! Tá humiado! Ô Japão, desce rápido, desce rápido! O que tá aí? Desce rápido, desce rápido! Aí tem mais um! Mais um! Janela, janela, janela! Incluso com o rubi fantasma debilitado, sigo teniendo a suficiente fuerza para hacerte papilas! Tá falando de janela! Pra ele não pegar uma... Seu cara fechou! Eu já! Eu já! Eu já! Qual sensibilidade do mouse que você usa pra jogar de... Desafio, mano! Qual sensibilidade você usa pra jogar de doze? O que deseas que ponga em tua lápida? O que te parece por aqui? O que te parece por aqui? O que te parece por aqui? Tudo lá, tudo lá, tudo lá! Tá contigo! Porra, velho! Já morreram, cara! É, é loucura que faça a defesação... Tô mesmo! Tô triste não... Ah, ruxou todo mundo... Tô ganhando assistência... Vá! 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 Fora que é a A, hein. Porra, 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 porra. Burn, bitch, burn. Só para, só para, só para, só para, só para. Tem um B, tem um B. Caraca, esse japa é muito... Olha aí, que isso? O que é isso? Japa! Não apareça e me chupou. O que é isso? Ai, caraca. O que é isso? O que é isso? Está acabado, só. O rubi fantasma recuperou sua energia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A, que bicho cagado? Ele está no corre... Tá na B, B, vai GPR, porra, 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 caralho. Que longão, hein, todo o top. Ah, mano. Ah, morri, seu merda. Até quando caiu aqui na risiga. Ah, que surro! Só podes contar contigo mesmo. Tu máscara não pode encontrar o triste e só que estás. Essa realidade virtual de um fantasma é a verdadeira ilusão. Tchau. 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 Beideira. Ué. Caraca, uns 2 também. Oi, mano, que bicho de arço, cara. O cara puxou a 2 e não tem Lish Ah Porra GVR Vem cá amigo Queremos cagar Queremos cagar Queremos cagar Queremos cagar Impossível Não puedo ser derrotado Te equivocas pringado Agora acabou Agora acabou No Espera Puedo seguir luchando Nunca dejas de sorprender Sony AK-47 A vitória será muito mais linda Quando eu quero Lendado 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 Ai carai Lendado 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 Porra, eu jogo mais que vocês todos, não ganhei uma droga de faca mano Você tem certeza que você joga mais que eu? Eu tenho, eu tenho Te juro Tu joga mais que Tiritha? Que raro Quantas horas do jogo tu tem? Não importa a hora do jogo cara, não importa o quanto você joga Não, não é jogar bem, é contador de jogo Ué, eu acredito que você se importa com a hora de jogo? O cara quer que eu entro no clube dele Você se importa com a hora de jogo e o cara não joga porra nenhuma Não, eu quero saber como é que você conseguiu ganhar com a porra de faca Sorte Se alguém quiser comprar minha granada Eu vendo, eu troco... Oi, eu troco... 120... 120 dias... De... 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 De granada... Tá lagando um pouquinho aí hein E ainda... Eu não vou entrar no ar, você tá lagado Ah... Meu... Eu tô... Tá cara... Tá... Tá só um animal só Tá só um animal só Eu sou deito mais de milhões, cara Come... Tem... Ah... Tá só... Você tá só um pouquinho lagado, abacate Caralho! Dropping, tô normal! Ô, gente de BR, vai lá pra... Cala! Tem de vida! Vai pra onde? Que puta! Tem que ter o pé daqui! Vem! Tem... 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 Porra! Vai, Abacate! Carrega eles! Carreguei tudo nessa bosta! Eu ia matar o outro, só que o Tekundó! Não sei, segura a aula! Não, pô! É que eu... Eu sempre... É sim! É sim! É sim! É sim! É sim! É só o Pumperin que se acostuma! Vai tomar, né? É! Opa! O pessoal fala, caralho! Tô matando! Aí eu comecei a... Acontece! Porra! Obrigado! Não, não deu! Tinha três roxando no meio! Tem um meio! Abacate, dá pra levar os três aí! Mais um, mais um, mais um! Tá meio, tá meio, tá meio, tá meio, tá meio! 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 Ah! Ah! Tá legal! Falei que tava bem! Nossa, o outro Teamer ali é... Não tem nada, né? Boa ai tio! Assistência! Tinha um, mais um, mais um! Tinha 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 um, mais um! Ah, mano! Deslogue logo no Discord! Eu podia ter levado! Deslogue logo no Discord! Sai e volta, tá ligado? Só sai e volta da carro! Pra ver se pareça da GTA! Sai e volta! Vai, vai, vai! Vai! Ó, ó! Ele vai tomar um tap daí, ó! Na portinha! Entrando na porta a gente vai tomar um! Nossa! Querido! Ó o Luz Black aí, ó! Ó o não! Luz Black é você? Nossa! É Luz Black! É Luz Black! Nossa! Falei que ele carregou! Ah, beleza, pô! Falei! Falei! Vai! E aqui! E H S Ah, beleza! Agora eu posso jogar? Você acabou jogando até agora? Não! qQq könnten baru vai? Então tá bom! Foi aí! Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Hoje é essa. Fala. Tá todo mundo no meio, tá todo mundo no meio. Tem. Meeeeee! Tá onde? Tá na base deles. Tô pra cá, tô pra cá, tô pra cá, tô pra cá. Tô pra cá, tô pra cá, tô pra cá. Ah, corre! Quem é pra ser... Quem é pra ser ficar em primeiro lugar ainda? Voltei a jogar ontem, hein? Não sei nem como que eu não fui quicado aqui. Vou... Na atividade. Se bem que o bruxo eu não fui quicado pra hoje. O bruxo. Vai tomar, não curra, rapaz. Ah... Ah, é já mesmo. Não, 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 não. Toma. Tá no meio, tá no meio. Põe pra cá. Ah, puxa pra cima. Tem. Pode ir pra cá. Vai devagar não. Tem. Não tome aí, hein? Fundo. 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 Boa moleque! Só palmo. Vai lá pegar a toca A. Vai lá pegar a toca A. Aún no hemos encontrado una entrada. Nosotros tampoco. Tal vez nos acertassem. Eu creo que están por la zona en la que está buscando el otro Sonic. Ah, a baila passando de un lado. Espera para acertar uno. Cala para que... Fácil con el otro. Con todo esto. Conseguí un Shikri. Conseguí un Shikri. Ah, no. Ahora necesito jugar también. Ah, y habilidades, Kirito. Cadá? Aquí. Pado Jazz. Compró una AK que hay que usarla. Ok, man. Usa una AK-12. No consigo. Ah, tengo AK-12 aquí. ọ старo selbst. De noche porque yo faço de noche. No Charlene. Coñar. Cancer de la mierda. Puta de enf右. Que chato. Puta cagado de vida. Puta grasa. Como é que abre aqui pra pegar o chafilhão e tentar ver? Ah, ai ó. Filha! Me achou. Ah, não. Agora eu vou aderir a 2x todos. Caralho, esse lá é todo emborrachado. É pra enfeitar tudo que eu fico tirasse. Paguei 800kg. Só? Nossa, cara. Não, correto. Ó, quadro e fora em 1.5G. Olha pra mim, abacate. Olha que anteio permanente. Lá é 2x, 2x, não dá de 3x, não dá de 0x. Duvido que é permanente. Duvido que duvido. Puta. Ô, o cara não bota a fé, não. Caralho, que travaceira é essa, bô? Olá. Eita, porra. Queim-a! Cuidou lá. O que é? Cuidou. 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 Ae, ae, ae. Cuidou. Falta muito pra terminar, hein? Ai. Cuidou. Fala do caralho! Fala aí! É que eu posso botar pelo imóvel no primeiro lugar. Quem entrou na call? Não, tem que ajeitar isso aqui agora, tem que passar as coisas pra esse. Ai, como? Abacate, quero um tiro só na cabeça, um tiro só. Um tiro só, Abacate. Um tiro só. Pega na faquinha, pega na faquinha, pega na faquinha. Vai. Abacate atrás. Pera, pera, pera. Ih, o outro maluco pegou minha alma. Minha alma, filho. Vamos ator. Falta muito pra terminar, hein? Porra. Não sei se eu vier a usar a minha arma. É quem falando? Isa. Não sei quem é. Não, 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 brinca com ele. Ih, abacate. Não, porra. Ele é caminhadão, velho. Ó. Caramba. Caramba. Falta muito pra ela. Falta muito pra ela. Falta muito pra cima. Falta muito pra cima. Ai, velho. Tô chorando. Ó. Não sei que eu tô acertando aquele cara aí de... Acabou. Puta da Barret, vai me acertar. Vai vendo. Ó, tem um aqui. Salve. Vamos acertar mais Barret não, Rondola. É que é impossível, por meios normales. Pô, puxa, puxa, puxa. Ativou. Meu teu flêgo. Ah, já acabou, pô. Qual foi, abacate? Tô chegando aí. Mano, não vai chegar não, foda porra. Ah, não. Vou te ativar o negocinho, gente. Conta. É. Comecei sem imprimir. Ativou 4K aí. Então pera aí. 4K? Nossa, do jeito. Pera aí. Eu dou meu cuzinho se não tiver imprimir. Cadê? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu tenho que cobrir, hein? Só pra avisar. Tá, porque eu não vou chegar mais. Ó. É. Deixa eu plantar, deixa eu plantar, deixa eu plantar. Sai. Vem cá. Pega. Cousão. Cai, cujo o APIs. Vem cá... Vem cá, mano... Velha. Vem cá, mano... Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Digo errado. Caralho. Vamos lá, vamos lá. Não tem nada. Tem nada. Vem cá. Você está a ver isto, Cousão. Ah, é o Ibacate! Não tem! O Ibacate não tem. Ibacate vai tomando testão na minha lista. Oitase! Sacanagem! É quem que vai entrar aqui na partida, que não sei, gente. Eu, eu. Não sei quem que eu vou matar. Quem vai entrar na partida? Eu, eu. Beleza. A Isa, a Isa. Ai, eu entrei. Ai, eu entrei. Ai, eu entrei. Pera, deixa eu pegar. Eu entrei. 50 contas, 50 contas. Não aparei. Num bagulho só. Querido, bora farmar. Bora, eu só pego. E o front, man. Quem é esse 7-2, tio? Ô, gente. Ô, gente. Fiz dois negros aí, ó. Fiz dois negros. E o front, man. O 7-2, ele usa 12. Ele é um lixo. Ah, não, mano. Ele usa 12. Viu? Você, você vai ser escudo da sociedade pelo top 12. Ah, não, mano. Tomara que a gente caia 12. Ah, tá. Tinha outra banda de pau no preto. Tô perguntando. Fiz dois negros. Eu não acho. Só tem branco. Só tem branco. Eu não sei mais. Só fiz dois negros então. Alguém quer vir. Ah, é isso aí. Vai ser um preto, velho. Ah, não, mano. Vai conseguir tomar cara. Fala, mano. Depois dá pra descarregar, cara. Ai, eu não vou passar aqui, mano. É que eu comecei em último lugar. Comecei no lugar assim. Também não abaixa. Ô, hoje tá voceando? Pô, os caras falaram. Pô, o que é isso aí? 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 Vai tomar no cu. O banco é... O banco é... O banco é... O banco é macro. Eu vou assim mesmo. Vou matar os meus... Aqui não, cara. Joga pra caralho. Ele tá aqui, ó. Ele tá lá. É macro, sim. Rasque. C4. C4. Coxa, coxa, coxa. Ah, nossa. Ele jogou. Ele jogou o que sabe. Tá foda. Caralho. Chamou de queria, tô louco. Um da chave, hein. Ah, não. Chamou de bot. Eita noob. Falou, ok. Feito de poder a batalha. O Grito sabe se ele me expulsar da clan pra onde que eu vou. Ele sabe muito bem. Vai dar uma burra. É, pra serial, né? Aí, B né? Aí, seu bosta. Se eu sair da clan, eu vou pra... Puta que tu. Tu vai virar puta. Ah, não. Tu já é, né? Eu vou pra... MTW. Que sério? Mano, se o Grito for pra MTW, eu vou pra NTT. TTT. Rapaz, eu queria tentar MTW, eu vou pra NTT. Meu Deus, Abacate. Abacate. Que tu vai pra... Transsex Sports. Oxi, 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 oxi. Abacate, vem comigo. Pode ser? Vamos de costa. Olha que a pessoa é lua. Mas você tá botando? Eu errei. Ó, eu vou apelar porque, ó... Eu peguei. Eu peguei. Ó, peguei. Ó, peguei. Vocês vão tomar pau agora. Quer ver? É, eu quero, hein? Nossa. Pau? É claro. É. Já apareceu então. Fiquei retchat. Fiquei retchat. Fiquei. 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 Não. Eu tenho superado infeares para convertirme rosa. Pau. É. Ainda tem que estalar os atletas que estão fazendo. Acabarei, man. Aê, aê, aê. Aê, aê. Aê, 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 aê. O que é isso? Funciona se eu tirar os chips do seu gó? Hã? Eu tenho que... ... eu tenho que levar a nossa, sabe? Tá com tudo. É abacate agora? Ah, meu amor. Ah, meu amor. Ah, meu amor. Sem vida, tá pra cá. Só pega o time que tem o Kirito. Ai. Falei que tava direita. Eu não escutei, mano. Tem algum microfone muito estourado. Acho que é o meu. É, eu, pô. Me botei outra sala aí. G.S.A. Paguei. É, tu é viado. Acho que já vai vir. Tira. Ah, nossa. Ah, tá, tá. Não, não, não. Mas é abuso. Só não é mais do que o Kirito, velho. Decalcaram. Porra, meu amor. Ó, você quer ver como atrapalhar alguém? Vamos atrapalhar alguém. É, que é uma bomba. Alguém vou pegar a faca. Eita, ele dei. Espera aí. Ninguém morre. Eita, porra. É... Tá em cima, tá em cima. Ah, não. Vamos ver. Vamos ver essa pessoa de fuleiro. Parair, parair agora, vai. Como pô. Você tá sobrecarregando louro? Eu não queria nem sobe. Eeeeee. Eu não queria nem sobe. Tem que passar por mim. Eu tenho que passar por mim. Tem que passar por mim. Poder? Quanto foi? É... Filho do... Filho do Lostback. Caralho, tá ofendendo, hein, pegando pesado. 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 O Gé, Néstor. O Gé, já contei a tela do Coringa? Não. Não. Sabe o que o Coringa falou quando... I'm serious. Nossa, que... O Gé, Néstor. Não, não, cara, bora. O Gé, Néstor. Mas, Kido, cuida aqui pra mim. Eu não sei falar teu nome, mano. Vai demorar uma cota ainda pra aprender. O Gé, Néstor. O Gé, Néstor. 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 Top A Batman está lá, eu quero which I do meio. Necessible. Chama o Querido aí, pô. Nosins Pé. Te사�ging Sotonatos. Quem é o P 140 não é? Né, ECADAM. Chama o Querido aí, pô. É um velho? É avesso não a ver? Não tem como não, mas... Caralho Eu comecei a ser uma bosta O Kirito assiste até aqui O Kirito assiste até O parque ensinando filha trans Que? Vai ser mal embaçado O Kirito é um vil Porra Jess Porra Jess É melhor eu acho que O Kirito É melhor eu acho que eu passei Nyaaaii Matei Porra Porra Ela jogou melhor que eu Ai Não sabe definir Então onde Ai, ele ta aqui Que bacusta Eu acertei Comecei a virar sério ai Eu vou virar sua porra Ta bom vai O Kirito O Kirito O Kirito Ele ta ao meio O Kirito O Kirito Eu to printando aqui Eu to fudendo a vida dele alguém Esse caso Aaaaaaaii Aaaaaaaii O Kirito Vai isso ai Espera ai Pera ai Panel Ele subiu já, velho. Subiu, tô vendo. Olha que legal. Olha que bonito. Morreu. Bonito. Bonito. Olha os rádios. Olha os rádios. Olha o outro lado. Olha só como é que ele vai. Olha só. Eu tenho desculpa. Mano, olha o patente. O cara é igual. Eu tenho a desculpa que eu voltei a jogar ontem. É, tá. Eu voltei a jogar ontem, seu mero. Cara, eu tô em primeiro, eu tô com 4 barra 6. Olha que porta. Caralho. Você tá em primeiro, o jogo tá ruim mesmo, hein? Tá ruim. Fala, viado. Tem um cara ali. Não bota a cara, mano. Esse cara é burro. Mata. Se eu vou botar a cara, então toma. Aí, aí, ó. O abacaxi nem tá com 6 de vida. Fiquei puto. Não bota a cara. Acabou, cara. Mata 6 a 0. Bora pra fazer um 7 a 1 pra fazer amanhã. Toma. Você tem um progresso que eu vi. Toma. Meu amigo. Tô com aquela permanente, hein? Que tu tem invejinha. Esse GBR que tu quer, não sei. Tô com aquela permanente que você tem invejinha. Tô com aquela permanente que você tem invejinha. Se eu morrer, acabou o jogo. Nossa. Que acima. Chabajamô de batata, hein? Bora jogar agora, bora jogar, galera. Bota todo mundo aqui, bota todo mundo aqui. BR, mano. Ô, GBR. Vamos aqui. Caralho, como você chegou aí? Porra, rapaz. Vem cá todo mundo. Opa, Bolsonaro é um merda, mano. Olha pra trás aí. Cadê o nome do querido? Cadê o nome do querido? Merda? São os campers, né? Peguei. Peguei. Aqui só é bom, entendeu? Tá jogando Sonic ainda? Tô, porra. Tem um cara lá querendo falar com o querido, contando que ele prometeu o clã. Ele não colocou ele no clã. O que é, mano? 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 É o... É o que é alto. É o que é alto. É o que é alto. Caralho. Caralho. Tá fogo, caralho. Eu me assustei. Já tá metendo. Foda, caralho. Agora fogo de olho. Ele tá no set. Ele tá no set. Um doito set, um doito treze. Aqui é assim, ó. Nossa. Meu amigo. Vou nem falar nada. Agora é a hora da Glock brilhar ainda. Nem sei o meu lugar com essas pães. Ó, tem uma aqui. Glock, brilhar sim. Brilha, brilha. Estranho. Oito a zero. Nossa. Nossa, cara, eles voam ali. Eles voam, né? Vocês são mal ruim. Vocês são ruim mesmo. Mas onde tem pra treinar sem poder? Oh, caralho. Vocês são muito ruim. Vocês são pior que o Rave, cara. Ah não, aí... Pior assim, vocês tão ruim. Ah, cala a boca, Panda. Se pior que o Panda é... Ah, nossa bunda, é? Batata. Por favor. Bora, 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 bora... Bora um TDM pra treinar, cheguei aqui. Pera aí, eu convido, eu vou convidar. Pera aí. Convidei já, só vem. Convida... A outra me... Ah não, TDM... Vou treinar contra o Losbeck, caralho? Não, mano. É forte. Porra, vocês são muito ruim, velho. Porra, tem que treinar, né? Porra, vocês são pior que eu. Não é esse cara. Não pode lembrar. Quem tu na LHDK fui eu. Ai, liguei de... Não, mas eu não aprendi nada. Quem é de Snipe? Então pera aí. Não, ô... Não, eu vou... Eu vou de Snipe, porque eu sou ruim. Ah, eu vou de Snipe também, porque eu sou a lei. Pegar... Ó, eu vou carregar vocês tudo. Vou carregar vocês tudo. Porque vocês são muito horror. Se eu vou... Se eu vou... Eu vou matar alguém. E só tenta cortar a HS. Ah, só cortar a HS? Tenta aí então. Ó, tem uma... Gente... Não foi, foi corpo, mas... Vai, foi! Booty! 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 Booty de hack do caralho, mano. Se eu vou ganhar na HS, eu vou ganhar na HS, cara. Toma uma HS, Booty. Vai, costa! Booty lixo! Booty lixo! Booty lixo! Vou pegar costa! Isso aí, viu? Porra... Caralho... Morri pro Booty. Eu consigo dar a HS de... De... Coisa não vai ganhar possibilidade. Pô, seu ladrão! Sai daqui! Ai, eu dei a HS de... De faca. Peguei faca, trouxa! Peguei faca de novo, deixa. Ai, me matou faca. 16 barra 1, hein? Meu Deus, o Booty. Matou na faca, meu Deus. Apesão treinar, hein? Tem ca... Tem ca... Vou pegar faca... É! Peguei faca de novo, mano! Porra! Tem altos stain, altos rios... Tem altos... Altos, altos... Ah, não. Não vai me pegar na faca nem... Nem folhendo. Me pega na arma, mano. Me pega na faca. Não! Peguei faca, madia! Uhuhuhu! Eu tô largada, velho. Tu é o leg. Não, não vai me desculpar. Vai, vai. Vai, vai. Eu vou falar, uma pergunta. E a doutora, velho? Agora que a tem... A doutora ela... Faleceu. Nossa, mano. Brinca com coisa séria. Que que é isso, pô? Que que é isso, pai? Que você até tramo depois dessa? Pô, seu porra. Ó, salvei aí, ó. Eu não sei teu nick. 25 barra 3. Pô, tá cheio. Tá cheio no meio, na moral. Tem tipo 5. Tem... Tem bastante no meio? Beleza. Meio aqui? Não, vai. Não, só tem um meio no mapa. Meio aqui. Cês mete o pé. Não, eu não sei, pô. Vai embaixo. Mas importa que eu tô matando, velho. Não vai. Porra, velho. Nem fudendo. Eu morri na faca. Isso é muito ruim. Cê não quer pegar o cara na faca. Cê não quer pegar o cara na faca. Não, eu morri na faca pro bote. Ó lá, ó lá, ó lá, ó a faca. 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 Ó lá, mano. Eu sou muito bom na faca. Puta merda. Eu sou muito bom na faca. Puta merda. Não, 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 não. Jogo pra lá. Corri. 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 Marro. É, pra quem tava carregando, gente, agora tá 18 barra 9 aí, mano. É embaçado. Ó lá, ó. Tem respeito que é entre nós, né? Jesus Cristo. Nesse caminho. Mano, eles pegam costas. Esse que é o problema. Caralho, Gabriel. Gabriel tá com 60 quilos. Porque ele é ruim, né? Não, eu saí. É, oi, GBR. Pode parar de matar aí que agora é a minha vez, tá? Obrigado. Ai, o bot! Ai, o bot! Ai, 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 ai. Qual que é essa? Meu Deus do céu, eu saí da sala sem querer, mano. Começar tudo de novo. Burrão. Que merda, velho. Valeu! Ah, velho. Ah, velho. Liste. Estrada. Tá mais. Oh, a prisão. Olha! O pei montaí. Caralho! Abacate, abacate. Eu acho que você tava no clã. Foi. Lembra quando eu entrei no clã? Eu acho que você tava. Não sei. Então é só patente aqui, eu acho. Vamos lá. Bora jogar TDM, TDM, TDM. Eu vou criar TDM. Peraí. Foi tratada, na moral. Deixa eu criar, deixa eu... Eu criei. Ah, então você é o que me trouxe. Eu só dei. Já criei, já criei. Já criei, já criei. Só vem, só vem, só vem. Segue, segue, segue. Segue, segue. Segue, segue. Segue, segue. Segue, segue. Quem mais? O Steven ali? O Steven ali? O Steven! Malda aí, cara. Vamos dar uma convidação aqui no TDM, cara. É Yasmin, cara. Sim, é Yasmin. É o Steven. Ah, tá. O que que tu tem a ver? Ah, que nóis! Eu tô boiando aqui. Ai! 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 Ô querido, conseguiu você resolver, querido? Qual a sala que não é aí? Conseguiu você resolver? Oi! 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 Saber qual cacatora aqui não é minha? Não é minha parada aí? Não! Não! Manda aqui, velho. Aqui tem bastante pontos. Qual a sala que é aí? Vai arrumando a nossa convidão aqui por pessoa. Qual a sala que é aí? Eu tenho aí. Manda pra mim. Só tem como matar também, velho. Não! Não! Eu tenho 400 aqui. Eu tenho 400 aqui. Já paguei a metade. Mas já é o hatch. Preciso voar. Querido, deve ter por não te criando. Porra! Não, 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 não. Querido, tem que ter por não te criando. Eu ia dizer que eu tinha aqui, mas eu não tinha. Não, 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 não. Querido, tem, mo. Eu ia dizer que eu tinha aqui, mas eu não tinha. Olha o ping meu, Dom. Que aqui de BR? Que aqui meu ping? Será que vai dar merda, é isso? Não, não, não. A gente tá cagando a nossa manhã, cagando a nossa manhã. Vai, vai. Olha o pessoal roubando meu aqui. Eu tô baixando um jogo aqui, mano. Mas é CMB o jogo, velho. Sério, é louco. Eu não sei o que o jogo tá ligado. Eu não sei o que o jogo tá ligado. Que isso, velho? Maluco, o que que tá acontecendo nessa parada? É quem tá rodicando, mano. É o Losbeck, é? Pô, qual que é a sala? Aventa e dez. É a sala partida rápida, porra. É isso? É a partida rápida. É isso? Ah, nem encerro, porra. Aqui? Eles tão mó pin, caçoso, porra. Cara, eu acertei esse cara, mano. Smart man, watch this. E já, que que tá acontecendo isso aqui? É só eu que tô vendo todos os trezentos. Que porra. Tá todo mundo com trezentos. Que porra. Os caras estão... Os caras estão... Tá todo mundo com trezentos. Os caras estão até o palo. Só isso só. O cara tampou o HNC, mano. Como assim? Hum... A gente tá no servidor da Ásia? Ah, não, mano. Ah, qual foi o meu caso? Os caras estão... Os caras estão... Mano... O cara tá sudeste da Ásia, velho. Sudeste da Ásia. O resto é tudo, gente. Eu sei que eu tô inteligente, hein, moleque. Tá entendendo? Ah, então era bonito que você tá subindo seu KD rápida. Você tá farmando aqui no Ásia, né? Ah, safado. Agora entendi, velho. Como é que eu vou subir o meu KD se eu não consigo nem jogar direito aqui? Olha aí. Olha aí. Tá muito leve. Como é que eu vou... Como é que eu vou subir o meu KD aqui, velho? Ah... Ficou a mão. Ficou a mão. Ficou a mão. Antes do momento que você sabe mirar e atirar... Olha aí. Olha aí. Ficou a habilidade. Cês tem uma pomba. Ficou a mão. Mano, tá muito leve. Não tem como. Mano, tava. Eu tô tendo que ir dar pra flare pra matar alguém. Não, mano. Eu cortei. Ah, é. Abacate. Não, na moral. Estraga nos KD todinho, cara. Estraga a mão. Cês tão puxando pro KD, cara. Ah, para de crescura. Não, mano. É puta porra. É, não é a vida de vocês. Abrem caseirinha, velho. Abacate. Abacate. Parece que parece o Yuri falando. Abacate. Quem que botou, mano? Foi um abacate? Ah, ele começou. Ah, meu Deus. Estraga no meu KD, mas que ele já é estragado. Ah, 0.7 nem tanto. Eu comecei com isso. Pô, vocês têm que aprender uma coisa. Nunca confiem em mim. Não confiem aqui. Primeiro, ele pisca no direto. Tá ligado. Ah, vai ser Gatoco. É uma lição pra vida. Nunca confiem isso. Eu vou ser confiado no Groot, vai dar medo. Não, não vai. Eu sou. Eu tô dando rollback tipo nível hard, tá ligado? Mano, eu vou sair, Flavice. Ah, vai não. Vai? Ah, não deu pra ver. Pô, vai lá até aqui que eu dou assalto. Não. Acho que eu tô meio assalto. Nuestro destino está em tus manos. Ela quita pra falar. Ela quita pra falar. Pô, eu... Eu não sei falar, mano. Agora não fiz um. Fala. Ela quita pra falar. Caralho, ficou uma comédia, parceiro. Pô, eu fiquei sozinho, mano. Mano, olha seus pontos. Deixa eu ver só aqui o Groot, o Groot. Baixar aí. Ah, então você é o Rick. Los. Los novos. Los novos. Los novos. Los novos. Los novos. Los novos. Baixa o jogo de uma vez, famicera. Los novos. Tem um cheiro. Tem que ir. Tem que ir. Vem logo, outra aí. Vem. Vamos subir novos. Eu não sou sozinho do sniper, não sai. Morreu, morreu, morreu. Quando sobrevivei, que foi o seu homem. Tudo normal. Normal, normal. Quando sobrevivei... Tá bom. Cooperativo. Cadê o... Vem aí, cara. Tadinho, nossa, você sabe o caralho da gente. O que foi? Eu acho, sei lá. Tá, tem que entrar mais alguém, tem que entrar mais alguém. Ô, querido, querido, querido. Me move pra outra sala aí, velho. Peraí, eu fiz algo de errado. Eu fiz algo de errado. Eu lembro que eu fiz o cadê dela abaixo, tá? Fala, mano. Não, pô, é só pra deixar eu aqui que eu tô fazendo live, putz. Ah, pode vir. Tem um cara que tá querendo... Vai lá na live aqui, tem um cara que quer falar contigo, putz. Tá, mano, eu vou sair do jogo aqui então, eu vou agitar essa aqui. É lá no YouTube. Tá, tá? E daí eu já preciso sair também. Ó. Vamos Robato! Si que podes adentro. Nuestro vestido está en tus manos. Nuestro vestido está en tus manos. ¡Ah! Que! Ah! A CIDADE NO BRASIL Não, no YouTube. Vamos, nevato! Sim que pode fazer isso! Nosso destino está em suas mãos! Vamos, vamos! A gente já deixou 4 a 0 pra nada Não deve se puder aqui Não estou falando que eu estou no celular aqui não Eu não ouvi O que é isso, Sonic? Eu despeguei o começo, mano. Mano, que desafio difícil do caramba. Acaba com isto, Sonic. Derrota-lo. Por ele, Sonic! Delos. Inferno. Vai andar o cinto. Nunfle alguma forma. Terceira ainda nem cinto. Não leva os 명al e sonheiros. E aí Sobe meu filho, pode papai Fala caralho Fala caralho Que porra é essa? É da luna É Sonic, pô Tu não tá vendo o comentário do cara lá não mano? Fala caralho 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 Depois eu vou levar a Estrela para arrumar Eu vou pegar aqui Ele está mais na live não Eu vou pegar a Estrela para a Estrela para a Estrela Eu vou pegar 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 a Estrela para a Estrela Eu vou pegar 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 a Estrela Eu acho que tem que ter a planta do vídeo 4. A CIDADE NO BRASIL Tchau! Eu acho que até se você lá que eu comprei é o melhor que o meu nome, Ah, perdido! Isso! Eu vou poder me levar! Ah, eu vou poder me levar! Eu vou poder me levar! Tá bom! Eu acho que agora mato Mato? Mato? Mato Mato não, não, não Mato não Mato não Mato não Mato não Mato não Difícil bicho É acelerada Eita porra Caramba, 22 minutos mami Sala Mato, 12 minutos Vamos Vem Muito bem. Nós conseguimos! Nós ganamos! Para isso sencれるas Mas, 10 minutos Mas, 10 minutos Então, eu estou com o time Nós conseguimos Tudo bem. Está firme. O que você está dizendo? É muito bem. Obrigado, Sonic. E obrigado por tudo. Eu acho que esse é o adiante. Bom dia, Sonic. E obrigado por tudo. Obrigado. Que merda, mano. Que merda, mano. Que merda, mano. Anímate, Tails. Seguro que volvemos a encontrarnos. Venga, chicos. Vai sendo hora de arreglar todo lo que ha destrozado Eggman. E não me refiero a esas ilusiones que inventou para nós. Tenemos que arreglar o mundo real em que vivimos. Vamos. 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 Aí eu tenho que adicionar o gmail delas. O que mais é do Rafaela? Vamos dizer rei, doido. Aí sim, rei. Mata o bichão. Ei. Mas você ainda está aqui. Eu acho que nesse celular dá para usar um bagulho. Eu acho que com esse celular eu consigo gravar eu jogando. Como assim? Pô gravando tua tela? Pé do celular, tá ligado? Eu acho que é não, mano. Eu tenho um jogo aqui no celular. Salve rapaziada. Tem vaga? Eu tô jogando Sonic, pô. Eu tô jogando Sonic, pô. Ah, pô. Eu vou lá pensar. Só de um celular instalar agora, pô. Tem alguma marroma dentro. Tem alguma barriga. O 심, pô. Não tem algum celular, pô. Tem alguma barriga, gente. Pode estar aqui na cabeça. É uma barriga. Não tem alguma barriga. Olha, eu vou ligar meu botão aqui, tá ligado aqui, né? Tem alguma barriga. O áudio tá abaixo, velho. Ai, que foda, gente. Esses dias online, moço Tá ouvindo agora? E aí, Yashins, verei o Sonic Force Caramba, por que ele tá sumindo? Mas fala aí, Yashins Oi? Rapaz, é um jogo online que eu vi esses dias aí, os caras jogaram Parece ser massa Então, prova um vídeo, cara, de Davo também Não sei se precisava Daí eu esqueci o nome dele, cara Não sei Quem acredita? Nunca joga Sonic não, velho Sonic é melhor do que Mario, velho Muito melhor Nem se compara Ah, Mario era fodão, tem nada, cara Não, Sonic é Sonic Os dois eram fodão, tá ligado? Eles eram os melhores que tinham Mario Não, mas Sonic ainda hoje é bom, mano Caramba, Bankai Joe E tem também aquele da Seagull, ó, fuuuu É muito baixo o fone do Bankai, mano Eu quero dar aquele da Seagull É muito baixo o fone do Bankai, mano Eu quero dar aquele da Seagull O que é que é que você está vendo? O que é que deu o link? Eu quero dar aquele da Seagull Não e não vai dar aquele da Seagull Ok Não, tem foco o fone E agora eu pentru a te queue Tá ligando aqui, aí tá o áudio do jogo, mas que teu fone é baixo, é baixo. Querido, tá te ouvindo? Teu fone. Dá pra ouvir, pô, só que apare... Tá de boa, pô. É rápido, eu vi que o fone tá confundido, pô. É só aumentar o teu volume, pô. É, lá no painel de controle aumenta a sensibilidade, pô. O meu tá... o meu tá no máximo aqui, o teu... Mas é no painel de controle, pô, que aumenta. Lá em gerenciador de som. Peraí, peraí, peraí. Quanto eu consegui me lembrar, quanto eu também vou lembrar o tempo da duetinha. Sol. Caramba, man. Qual o fim da conta do seu lado? É, música bonita do final de som aqui, velho. E agora, mano? Tá bom, tá bom, mano. Tá bonzinho, tá bonzinho, dá pra escutar. Porra, velho. Mais que isso é impossível. Porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. E aí. E aí. Caramba, mano. Gente que só porra, que trabalha no jogo, velho. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. A lista não acaba não. Como é que eu vou lembrar o mês que eu criei a conta do Google aqui? A lista não acaba não. Já não, não. Já não. Foi eu que colocando aqui. Não tem nada... É muito que eu ia lembrar assim, né? É muito que eu ia lembrar assim. É muito que eu ia lembrar assim. É muito que eu ia lembrar assim. É muito que eu ia lembrar. É muito que eu ia lembrar assim. O que eu ia lembrar assim? O que eu ia lembrar assim? O Sonic agora... Vou jogar as fases secretas, né? Depois em off. Eu ia desinstalar ele, velho. Depois de zerar, mas eu vou terminar pelo menos a sala secreta. Sega é a melhor empresa, mano. Sega é melhor do que a Nintendo. Meu primeiro videogame foi da Sega. Meu primeiro foi no Nintendo. Mentira, querido. Ó, tem uma cena ainda no final do jogo. Bota lá, querido. E aí? 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 Eu estava pensando o mesmo. E aí? 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 Sonic Forces Bem, te vas? Eu estava pensando na mesma Vais a seguir ao de antes? Aí não vai escurrar Depois eu faço as missão lá Eita, mudou o menu Massa A música mudou também Meu Naruto